É na casa toda ou é só esse cômodo aí? Só aqui que cai esse cômodo? Não, cai coisa aqui, rasta a cadeira, lá. O quarto da massinha não cai muita coisa, não. Porque ela fica lá brincando, né? Ela conversa, dá nada, mas num outro lugar cai. Tá vindo o quarto da sua filha. Deixa ela ver ela, deixa ela ver ela. Mariana! Calma, Mariana, calma, Mariana, minha filha. O que é isso? Mariana, eu não sei, Tiago, fazia tempo que isso aconteceu. Oh, meu Deus. Tiago, ajuda? Mariana, Mariana, calma, Mariana. Mariana, calma, Mariana, calma, Mariana, calma, calma. Jesus, meu Deus, calma, Mariana, calma, calma. Calma, filha, calma, Mariana, calma, calma. Calma, calma, calma. Meu Deus, Tiago. Pode, Tiago, pode. Calma. Tiago, Tiago, o que está acontecendo? Tiago, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, Tiago. Ai, meu Deus, Tiago. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá acabando. Fechou a porta. Ela pediu para fechar a porta, meu Deus. Gente, o que é isso? Será que você possuiu ela? O que será que aconteceu? Calma, calma. Calma, calma. Vai se acalmar. Eu tinha que pegar água benta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Que seno. Ó. Meu Deus. Olha o que é isso. Olha o que é que foi. Ai, meu Deus do céu. Sônia. 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 Ô, Sônia. Sônia, tá barulho ali Tiago, Tiago, tá barulho aqui, velho Olha aqui, tá derrubando tudo Olha isso Ela fechou a porta Ela fechou a porta, ela pediu licença A Sônia Tiago O que foi isso, velho? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Só a Sônia Ah, meu Deus Pensa aqui pra beber Pensa beber isso Bebe um pouquinho Bebe água Bebe tudo, tia Bebe tudo Bebe Meu Deus, tia Mariana, você tá bem? Eu tô mal Mariana? É água do papai do céu Ela consegue conversar, Sônia? Eu não gosto muito mais de conversar Eu não gosto muito mais de conversar Ela me odeia Ela me odeia Eu não gosto muito Ela me odeia Só mais de conversar Ela me odeia Não estou calindo Deuia Oh, meu Deus Nossa, Thiago, do céu. Correu na cara. Ela tá falando. Nossa, Thiago, cara. O que foi isso? O que aconteceu aí? É perigoso acontecer alguma coisa com essa menina, Thiago. Aconteceu ali. Caiu tudo aqui, ó. Caiu tudo, ó. Caiu tudo, ó. Jogou isso aqui. Ó, o que que é aí? Não sei, cara. Tem incômodo aí? Isso é uma coisa muito estranha, hein, Thiago? Muito. Será que ela afamou? Não sei. Ela vai ter que sair daqui? Ela não responde a menina, né? Não. Ela não pode ficar aqui, não, Thiago? Cara, o quarto da menina foi novo. Segura aqui, deixa eu ver, ó. Meu Deus do céu. A gente vai embora? Não, eu não posso ficar, posso ficar. Se você quiser que a gente vá embora, a gente vai. Não, não me ajuda, não vá embora, não me ajuda. Ô, Sônia, a gente tá aqui na hora que ela quer acalmar aí, aí você faz favor um pouco. Tá. Complicado, né, amor? Então, Thiago. Ela vai ter que sair daqui, essa. Então. Ela acalmou, né, agora. Ela pediu o celular. Tá quietinha ali agora. Fazia muito tempo que não acontecia isso. Mas já aconteceu, então, isso? Já, já aconteceu, já. E caiu as coisas aqui, caiu um monte de coisa aqui, Sônia, olha aqui. Não, mas não cai aqui, eu cai mesmo. Sônia, isso aqui, isso aqui é água venta. Eu deixei essa água com você. Obrigada, Thiago. Obrigada. Tenta dar um pouquinho pra ela por dia. Se tiver acabando, você pode completar com a água da torneira mesmo. Mas sempre, nunca deixa acabar. Pode sempre completar. Complicado, hein? Ela já fez isso, hein? Já, já aconteceu. O que eu falei, de dezembro pra cá. É que fazia dias que não acontecia mais. Desse jeito aí. Ela fica brava assim. E ela não conversa muito, né? Não, ela não gosta mais de conversar. Ela só pede o seu quarto. Fala pra eu sair do quarto, né? Porque ela quer ficar lá sozinha. Mariana. 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 Certeza que ela tá bem? Ela tá bem. Ela tá no celular, né? Ela... Ela... O que tá boa? Ah, ela tá boa. Sônia. A gente vai tentar ela com uma comunicação, pelo que a gente passou aqui na sua casa, o aparelho. Detectou energia. O quarto dela tinha uma energia muito forte. O que possa ser que aconteceu com ela ali? O que a gente faz, entidades e espíritos que são malignos, eles não gostam da gente. Então a nossa presença é um afronto pra eles. Então talvez se for um espírito ruim que esteja na sua casa, a gente não sabe o que tem aqui. Mas se for alguma coisa, não é um espírito ruim que esteja na sua casa... Isso é o vizinho? Esse barulho é o quê? Não, filha. É barulho daqui mesmo. É fim mesmo. Não pode ganhar. Não tem nada aí, não. Parece que eu vi alguma coisa nesse quarto aqui. Pode ganhar. Vai ali, Tiago. Não tem. Tem outro quarto aqui? Tem. É do lado do meu quarto. Tá bom, Tiago. Pode fazer. Se você se sentir incomodado e quiser que a gente também se retire, tá? Eu quero te explicar uma coisa. Só que se a gente tentar fazer uma comunicação, possa ser que seja um afronto maior. Por isso pode ser que as coisas comecem a piorar aqui. Mas eu preciso que vocês ajudem eu. Tá, a gente vai tentar te ajudar. Pra saber o que que é. Pegar do seu quarto? Pode ganhar, filho. Não tem nada. Vem aqui, não vem? Vem. Ué, é barulho de acolhado, tá? Falando nisso, fica afrontado. E aqui, essa janela sai pra onde? É, é, sai pra janela. Ah, sai pra rua ali. É, tem na rua. Dá uma olhadinha como que ela tá. Tá. Tiago, eu tô me sentindo mal aqui dentro, quer dizer, B? Eu também tô me sentindo mal. A gente vai fazer o seguinte. Que pra ela, pra gente tomar uma água. E a gente vai tentar uma comunicação com ela. Com ela, não. Vamos tentar uma comunicação que esteja aqui. Mas antes a gente vai conversar e explicar pra ela. Porque pode ser que piores. Será que tá entrando na filha dela? Então. Pode ser possessão. Isso que eu tô com medo. Pode ser uma possessão. É isso que eu tô me deixando com medo. A gente tem que ajudar ela a tirar esse negócio daqui. Senão ela não vai poder ficar nesse apartado. A gente vai ajudar ela. Com essa criança aí, não? A gente vai ajudar ela. Vamos conversar com ela. Vamos explicar tudo certinho pra ela. O que pode ser que esteja acontecendo. E tentar tirar mais informação. E a gente vai tentar essa comunicação. Tá, vamos lá então. A gente vai ajudar ela.